Estou indo certo! Ai! Bate na lata! Na... nessa... Uff! Aaaaaah! 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 Eu sou Solomon Kane. Você deseja que eu nunca me conheces. Eu entendo que você está perguntando, procurando alguém. Lenny não te preocupa. Eu quero saber o que você encontrou antes de eu te matar. A sua vida acabou de menor. Jericho? Não é bem. Eu vou te atirar na cabeça. Aaaaaah! Oi pessoal! Beleza? Aqui quem fala é o noturno. E no vídeo de hoje estamos aqui de volta com o Driver 2. Vocês conheceram aí o Solomon Kane. E no episódio de hoje nós vamos ter que escapar aqui dessa emboscada aqui que o Solomon Kane fez para a gente. Escape from the compound. E aí entre logo. Tempo que é precioso. Essa missão aqui pessoal. Estamos aqui dentro desses... Desses galpões aqui. É... Uma espécie de labirinto. Então vai aparecer algumas vans aí querendo nos ferrar aqui ó. Só a gente bater nelas. Né? Algumas a gente consegue desviar. No caso dessas aqui que vai aparecer ó. Dessa aqui né. Só uma. A gente passa por aqui. Ali na frente ia aparecer duas... Aí apareceu. E eu bati. Merda. Ok. E agora. E agora. E agora. E agora. Eu estou indo certo. Estou. Aqui dá para me desviar também. É só eu vim aqui por cima. E é para cá. É para cá. Estou indo certo. Sim. 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 Beleza. Tudo certo. Tranquilo até agora. Menos de dois minutos aí. Olha. Eu tenho que ter pegado a parte de baixo ali. E ido. E ido por baixo ali. Porque. Ai. Ah não. Aí dá para passar. Dá para passar. Beleza. Haha. E agora. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Não dá para cá não. Agora. Vira. Dá cavalo de pau aí. É para cá. Agora tem uma viatura ali. É. Uma van. Que vai seguir a gente. A gente tem que vazar. Dar fora daqui. É uma van muito. Muito. Maldita. Ela corre tanto essa van. E ela não bate. E ela não bate. Por quê? Por que? Por que você não bate? Olha só. Ela não bate. Essa maldita mano. Muito. Motorista. Esse cara da van. E mano. Você tem que entrar aqui. Ela vai bater em mim. Ai. Sai. Não. Sai. 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 Ai me ajuda. Me ajuda. Eu não estou enxergando nada. Sai maldita. Ixi. Agora eu fudeu hein. Ih. Não é aqui. Sai. Ai. Nossa. Me deu muito dano aqui. Agora sim a gente vai conseguir fugir dela. Sai. 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 E agora por onde? Estou indo certo. Certo. Falta menos de 40 segundos aí. Estou indo certo. 40 segundos. Será que eu vou dar conta? Já não tem van aqui atrás de mim. Mas sumiu. Agora eu posso ir tranquilo. 30 segundos. É para cá? Ai. É. Eu acho que é. Acho que estou indo certo. Estou indo certo. Ai. Vai. Bati na lata. Nessa. Uh. É por aqui. Yes. Conseguimos. Antes da ponte eu erguei. Vai. Uh. Conseguimos. Yes. Missão 7 aqui de Chicago concluída. Conseguimos fugir ali. Conseguimos fugir daquele, daquela emboscada ali do Salomon King. Então é isso pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado. Deixem aquele like. Aquele favorito para me ajudar aí na divulgação do canal. E se vocês não forem inscritos. Se inscrevam então. Até a próxima. Um abraço. Falou. Fui.